Música Durante a alta temporada, até 40% do volume do lixo recolhido no litoral norte de São Paulo é composto basicamente por isso aqui, olha, casca de coco. Normalmente, ela é recolhida pelo caminhão de lixo e levada para um aterro sanitário no Vale do Paraíba, a quase 200 quilômetros daqui. Custa bastante dinheiro, viu? Mas a boa notícia é que esse produto já pode ser processado aqui na região mesmo. Em vez de virar lixo, pode virar dinheiro. Música Ele é gostoso, refrescante, ideal para matar a sede na beira da praia. Você costuma tomar água de coco de quanto em quanto tempo? Eu tomo mais de final de semana, mais de sábado, domingo, quando eu venho à praia. Ainda mais com o carnaval agora, que a gente abusa um pouco na bebida, dá uma hidratada no corpo, né? Música Uma solução para o corpo e um problema para o meio ambiente. Quando jogada em qualquer lugar, a casca do coco pode acumular água e virar criadouro de mosquitos. E no litoral ainda tem o custo do transporte do lixo. No ano passado, nós mostramos uma solução na praia do Félix. Comprada pela Associação de Moradores, a pequena máquina tritura a casca do coco e transforma em fibra. Só que a capacidade é limitada e a máquina exclusiva da associação. No meio do lixo estava uma oportunidade de investimento. E ela foi aproveitada por essa família. Dois sobrinhos e dois tios que buscavam um novo negócio. Música Cerca de três anos atrás, um de nós estávamos justamente consumindo a água do coco. Quando percebeu o grande volume que isso estava gerando de lixo no quiosque, desse resíduo. E foi então que teve a ideia de dar uma olhada para ver se não daria para transformar isso em alguma coisa útil. E dava sim. Com uma máquina desenvolvida pela Embrapa, eles conseguem separar o coco em várias partes. Do elevador para a trituração. A diferença desse equipamento para aquele usado no Félix é a capacidade de gerar vários produtos. O primeiro deles é a fibra. Depois de secar, ela já está pronta para ser vendida. Música A gente tem diversas aplicações hoje já utilizadas. Como por exemplo, que são esses que são os vasos. Ela é um eficiente substituto para o vaso de chachim, que foi proibido. Mantas de contenção de encostas, áreas que você está com dificuldade de reflorestamento. Música A fibra já tem bastante mercado no Brasil. A facilidade aqui no litoral norte é estar perto do mercado consumidor. Apesar da grande maioria das fábricas serem do Nordeste, o mercado consumidor todo está na região Sudeste. Então assim, para o consumidor da fibra, no caso, ele tem que trazer esse produto do Nordeste. Daí acaba encarecendo um pouco o produto por questão mesmo do frete. Música E não é só. Aquela mesma máquina ainda separa os restos que foram bem triturados durante a destruição da casca. Música Esse resíduo mais fino que sai da máquina, que é uma espécie de pó da casca do coco, também pode ser reaproveitado. Ele vem primeiro para esse tanque, onde passa por uma lavagem. O próximo processo é trazer todo esse material que vai virar uma dessas montanhas. Essa aqui na minha frente, por exemplo, foi depositada aqui no dia 22 de fevereiro. Isso quer dizer que em menos de 10 dias ela já vai ser um ótimo adubo para a agricultura. Música O resíduo passa por uma compostagem. É a decomposição da matéria orgânica que chega ao final do processo com cara de terra mesmo. Só que terra fértil e forte. A nova fábrica está pronta para um grande desafio. Processar todo o coco consumido no entorral norte. Somando todas as quatro cidades, Ilha Bela, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba, são geradas cerca de 5 mil toneladas de cascas por ano. Nossa capacidade aqui inicial já foi pensando nisso. Música O maior desafio é fazer a casca chegar até a fábrica. Para isso, os empresários tentam parcerias com as prefeituras. Em Caraguatatuba ela já existe. Em vez de pagar para enterrar os cocos, a prefeitura recolhe as cascas nos quiosques de praia e entrega de graça para o processamento. Música O mais difícil é o coco chegar até aqui, né? Exatamente, porque é um desafio, porque passa por todo aquele problema de conscientização dos pontos de venda. Então, assim, nosso trabalho começa nessa conscientização, nesse trabalho de conscientização por parte dos vendedores. Música O negócio tem pouco mais de dois meses, mas o Ricardo já faz planos para a próxima etapa. Música A primeira fase seria a implantação da fabricação da fibra e do pó, né? Que são os produtos básicos. Conhecendo esses produtos, tendo esses produtos nas mãos, nós vamos poder trabalhar em cima dos produtos com mais tecnologia. Vocês vão ter a cadeia inteira aqui no litoral. Pretendemos, pretendemos. Inclusive, o líquido que é desprezado no processo é um líquido que tem uma série de componentes que nós temos em mente desenvolver processos para não jogarmos fora. Música Como a gente viu, a tecnologia existe, já está disponível. Agora só falta a boa vontade e o esforço para realmente transformar todo o coco que a gente consome nesses subprodutos. A gente fica por aqui e volta na próxima sexta-feira. Um ótimo fim de semana para você. Tchau! Música 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 Música